O Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade de hoje começa com uma entrevista ao vivo pela internet. O nosso convidado é o secretário estadual de saúde, André Mota Ribeiro, que já está aqui no nosso telão com a gente. Secretário, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos hoje. Secretário, eu queria começar perguntando pro senhor um panorama, pedindo pro senhor um panorama do estágio atual da pandemia de Covid-19 aqui em Santa Catarina. A gente tem notado uma melhora progressiva em vários dos critérios aqui em Santa Catarina. A situação melhorou, secretário? Diminuímos o número de casos ativos, consideravelmente, de uma média de 22 mil para 18 mil, 17 mil casos, o que é um número interessante. Nós temos agora uma oferta de terapia intensiva, não há mais aquela lotação de 96, 97% de média. São mais de 200 leitos hoje no estado disponíveis para os pacientes, com a média de ocupação abaixo de 80%. Então, há uma melhora, sim, ela é sólida, lenta, nesse momento, mas a gente pode dizer que o cenário é mais favorável nessa semana, semanas anteriores, do que era lá em junho e maio. Secretário, a grande responsável por essa melhora é mesmo a vacinação? É um conjunto de fatores. O estado vem fazendo esse enfrentamento há muito tempo, criando regra, portaria, matriz de risco, qualificando as pessoas, ofertando serviço, fazendo pactuação com os municípios e, além disso, a vacinação. Então, é um conjunto de fatores, é uma pandemia extremamente complexa, mas, com certeza, a vacinação é um fator importante. Secretário, preocupa esse contingente aí de mais de 80 mil catarinenses que ainda não conseguiram ir aos postos de saúde, aos postos de vacinação para tomar as vacinas no tempo certo? Preocupa, mas me parece que esse número todo, ele tem algumas outras motivos, outras causas. E, talvez, o principal motivo seja a falta de registro adequado dessas doses, dessas segundas doses. Nós percebemos que 50 municípios têm 80% desses pacientes. Então, o que nos dá um indício indicativo de que, talvez, seja um pouco disso o problema de registro. Claro que, eventualmente, as pessoas se mudarem de endereço, ou, infelizmente, adoeceram ou faleceram, pode acontecer após a primeira dose, e aqueles que ainda vão procurar, por isso que nós estamos fazendo busca ativa em todos os municípios catarinenses. Secretário, a gente tem visto algumas cidades registrarem suspensão da vacinação por falta de doses. O que é que tem sido feito para resolver esse problema? Isso faz parte do processo. A gente tem uma rede muito bem organizada pelos próprios municípios. O Estado é muito ágil na distribuição das vacinas. Então, eventualmente, acontecem lapsos de dias para a vacina do coronavírus, contra o coronavírus. E é importante que os municípios aproveitem essas oportunidades para acelerar, então, a vacinação da gripe. O nosso calendário é rico. E nós precisamos aumentar a cobertura da vacinação contra a influenza. Nosso calendário está mantido. O governo federal tem feito entre as, hoje, são mais de 125 mil doses sendo distribuídas. E faz parte do processo, eventualmente, uma cidade ou outra, não ter dose contra o coronavírus. Agora, secretário, eu queria perguntar para o senhor, recentemente, o prefeito de Florianópolis divulgou aí que a cidade, a capital do Estado, está há 11 dias sem registrar mortes pela Covid-19. É um dado bastante animador. Isso deixa o Estado muito animado, que isso se repita e valha para outros municípios também, não é? Com certeza. A nossa média de óbitos, apesar de continuar alta, eu considero 30, 35 óbitos por dia para o Estado uma média alta. Nós queremos muito menos do que isso. Mas, comparado com outros momentos, 70, 80, 90, nós reduzimos. E várias cidades estão há vários dias sem registrar óbitos, o que é um grande indicativo de que nós estamos fazendo enfrentamento de forma correta. Para a gente fechar, secretário, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o decreto, divulgado ontem e que trouxe algumas alterações, entre elas a liberação dos horários para os estabelecimentos comerciais. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas novas regras. O decreto veio quando a gente estava no momento pior da pandemia, no risco maior, o estado em vermelho em várias semanas. Então, além da matriz de risco e as portarias, o decreto era necessário para fazer restrições. Como houve agora o caminho inverso, nós melhoramos o nosso cenário e o decreto deixa de ser importante. Nesse momento, a gente, então, olha para o mapa de risco, as portarias, regrando as atividades. Foi isso que nós fizemos, desmatriculando, então, dos decretos de saúde, a horário de funcionamento, porque isso é definido pelos setores, pelos alvarás. Então, mantemos a matriz de risco, as portarias têm o seu percentual de ocupação, as suas regras muito claras e o decreto deixa de existir, porque o risco, nesse momento, é um risco menor. Secretário André Mota Ribeiro, Estadual da Saúde, muito obrigado pela participação aqui no Bande Cidade. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Cuidem-se. Perfeito. Sempre bom esse alerta, né? Para a gente se cuidar, porque a pandemia ainda não acabou. E 29 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no Estado, vítimas da Covid-19. Deixa eu voltar aqui ao telão do Bande Cidade para a gente conferir os dados atualizados. Agora, chegou então a 17.474 total de pessoas que morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, com 2.389 novos casos confirmados. Total de 1.086.728 casos, com 1.051.074 pacientes recuperados da contaminação. 18.180 casos estão em acompanhamento. 80,70% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no Estado, com 198 leitos vagos atualmente. Vou voltar aqui para o telão, porque tem o vacinômetro estadual atualizado para você na tela. Agora, 3.168.509 doses, 1, aplicadas para a população, o que equivale então a 43,69% da população de Santa Catarina. E com a segunda dose, 1.091.724, 15,05% da população está completamente imunizada, recebeu a dose única ou as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19. Total de doses, 4.260.000, está ali, 4.260.233 doses. E por falar em doses, Santa Catarina recebeu agora, no fim da tarde, mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Esse lote é de imunizantes da AstraZeneca. Ao todo, Santa Catarina recebeu 125 mil doses da vacina da Fiocruz AstraZeneca. A carga de imunizantes chegou ao Aeroporto Internacional de Florianópolis por volta das seis horas da tarde. As vacinas foram enviadas para a rede de frio da Vigilância Epidemiológica Estadual para posterior repasse aos municípios. O lote vai ser destinado de forma integral para a aplicação da segunda dose em Santa Catarina. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje com a apresentadora Lana Canepa. Logo mais no Jornal da Band, a atualização sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, a necessidade de cirurgia foi afastada e ele teve uma melhora no quadro. A gente também vai falar sobre a entrega de doses contra a Covid no Brasil. A expectativa é acelerar a campanha nos meses de julho e agosto. E uma série especial sobre o poder das frutas. Você vê logo mais às 7h20 da noite. A seguir no Band Cidade, Câmara aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 com o aumento no fundo que financia as campanhas eleitorais. Roberto Azevedo comenta o assunto. E veja também, lançado em Santa Catarina, o InovaGov SC, a rede de inovação no setor público catarinense. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Bom dia.